Mãe o meu filho? Como é que você está? Tente-se, sim. Tchau, pessoal. Eu sou a minha família, eu sou a minha família, eu sou a minha família, e eu sou a minha família, eu sou a minha família, e eu sou a minha família, eu sou a minha família, eu sou a minha família, eu sou a minha família定. Sa Schweina, eu sou a família, eu sou a minha família, o que eu sou, eu sou a minha família, us-저 eu sou a família, eu sou a família feliz. Minha, Sangu querendo com os vegetais nos anos. Jum Audio, eu sou e minha família. E aí E aí E aí E aí Mas você continua falando, não é o que você quer dizer? Não é a pessoa? Não é a pessoa? Não é a pessoa? Não é a pessoa? Não é? Não? Não é? Não é? E assim, eu vou, após, e eu como falar, eu me lembro. E o que é que é eu? Eu não vou dizer, mas eu acho que não estou a falar, mas eu estou a falar. Então, eu acho que eu já não gostei de ficar de outro. Eu como, o que é um grande fai, eu vou falar de uma fai, e eu vou falar de um homem, porque eu o tenho que falar. e aí eu estou muito feliz can you a pergunta a pergunta e a pergunta antes de fazer uma boa introdução então como eu disse nós estamos começando a fazer a virtual friday com a concert mas o nosso evento não é só um evento é um festival que vai para friday até o sábado e nós temos diferentes coisas diferentes dias friday nós temos a banho sábado sábado e então eu gostaria de eu gostaria de dizer que eu gostaria de que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria de eu gostaria que eu gostaria de que eu gostaria